Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que eu tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém a levantar Mas eu confesso nem sempre estou bem, mas mesmo assim vou profetizar Que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará